Como é que? Eu vi em casa ali, já de perto da escolinha ali. Você conhece como é, né? Eu já vi lá, gente, lá. Eu vi um homem, assim, um magrinho, sabe? Assim, na porta, assim, me olhando, sabe, um homem, sabe? Primeiro quando eu olhei, tava a Jusceléia, a Neia, tudo deitadinha, assim, sabe? Aí, eu tava na barraca, porque eu não dou bem muito com a minha irmã, que você sabe, né? Aí tava na barraca, aí tava aquela lua, sabe? Aquela lua lá sempre pra cá, né, Chico? Aí tava clarinho, 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 sabe? Aí eu olhei, assim, vi um pé, com sapatinho preto, sabe? Aí uma calça preta, marrom, aí fui subindo meu olho, assim, aí eu vi a cinta do homem, depois a camisa xadrezinha. Quando eu olhei, Chico, ele fez assim pra mim, assim, balançando a cabeça pra mim, sabe? Não sei se ele tava com dó de mim, de ver eu deitado ali, ficar da minha irmã ser muito ruim, certo? Você não põe isso aí, não, né? Depois ela vai ver, ela vai falar, não, tá falando de mim, tá falando de mim. Ah, mas então eu não vou pôr nada, né? Então põe, pode botar também. Não, pode pôr, pode pôr. Aí, Chico, ela era muito ruim, né? Meus filhos, tudo pequeno, sabe? Ela não tinha paciência, sabe? Aí o homem chegou e apareceu pra mim, sabe? Aí eu acordei, e ele falou, tem um homem aqui na porta agora? Você tá ficando doida, mãe? Eu falei, não, tô falando pra você. Ele ficou fazendo um tempão assim pra mim, balançando a cabeça pra mim, né? Não sei, Chico, até hoje eu não sei. Mas não ficou com medo na hora? Não, não deu medo nenhum, sabe? Porque a cara dele não era assustadora. Não, não, era o rosto bem assim, igual com o rosto do Chico, assim, magrinho, sabe? Então não dá pra assustar. É, mas não tinha barba não, tava bem barradinho. Bem bonitinho. Belezinha. Não tava cabelando assim, não. Aí, e ele ficou um tempão assim, balançando a cabeça pra mim, ó. Ali na porteira do meu pai, né? Já passou, veio um homem assim, passou pela porteira sem abrir, e o cachorrinho atrás. Isso aí quem viu foi, olha, foi imagélico, hein? Aí eu falei, nossa, passou um homem ali agora, desceu lá de cima, passou pela porteira. Com o cachorrinho? Com o cachorrinho e não ouviu a porteira. São longuinho. São longuinho. É. Mas a senhora não ficou com vontade de conversar com o homem? Não, eu perguntei na hora, eu perguntei, o que que você quer? Mas como que ele ia escutar se ele tava pro lado de fora da minha barraca, né? Que a minha barraca era de prástico assim, na frente, transparente, sabe? Mas ele tava bem encostadinho no prástico, Chico. Aí eu falei, nossa, o que que o senhor quer? Aí já acordei, as crianças, né? Falando que tinha um homem ali, né? E o homem, saímos lá fora olhando, o que é homem? Da onde? Também nunca mais apareceu. Acho que ele tava com dó. Eu acho que ele tava com muita dó de mim. Mas eu não tava só com sofrimento ali, sabe? Tava eu, minhas criancinhas, tudo deitada no chão, na terra mesmo assim, mas no colchão, né? E de certo ele falou assim, nossa, eles com tanta coisa lá, né? Com tanta casa boa, tantas coisas boas, né? Então, acho que... Foi a única vez? Foi só uma vez que apareceu pra mim, Chico. Nunca mais. Nunca mais. E aquele negócio da mamãe do ouro lá? Então, a mãe de ouro, ela nasce lá no outro... Você já viu a mãe de ouro? Também não viu? Mas que homem da roça é esse? Cadê o outro lá? Ninguém viu esse negócio aí. Aquela vez que a senhora contou, não era que a senhora tinha visto? Ô, Lurde! Vem aqui um pouquinho. A Lurde já viu, quer ver? É. Eu posso de ouro. Vem aqui, Lurde, você contar pra mim um negócio, o que que você já viu? Não, é a mãe do ouro. Não, é uma estrela que... Ô, Lurde, você já viu aqui? Desce uma estrela de lá, ou daqui pra lá. Aí, tá vendo? Viu? Tá vendo? Como que é? É uma bola de fogo, não lembra? Ai, eu... Encontro assim, né? É. E tem um nome isso? Não sei. Mas você viu? É uma bola de fogo, que ela sai pra isso pra todo lado, tá? Mas só na quarema? Não, é só em agosto. Ah, só em agosto. Ah, no mês de agosto? Quando que a senhora viu? Ah, foi tempo. Não, mas que mês que era, só lembra? Ah, eu não lembro. Não lembro. Tava sozinha? Era de noite? Sozinha. Mas ficou com medo? Ficou! Ela nasceu... Saiu da onde? Fala pra mim. Saiu daqui, dessa pedreira? É, de um lado pro outro, na pedra pro outro. É até essa pedreira aqui, Chico, que vai lá na nossa pedreira do outro lado. Sei. Eu não sei onde que eu tô, mas... Sai longe. Ó, o queijo danta tá pra lá, ó. É, o queijo danta tá pra lá. Ela nasce uma pedreira, então você... Lá no... Como chama? Lá na Lavras, ela tem muita pedreira, né? Ela nasce lá. Tem uma também que sai de lá e vai lá na outra pedreira. E como é que é a lenda da mãe Douro, né? Então, se você cortar, né, o dedo rapidinho com alguma coisa e pingar uma gota de sangue, você desencanta ela, aí você fica rico. Ah, isso é. Tinha esquecido, né? Né? Você desencanta ela. E... Ou se não pegar uma pedrinha, mas tem que ser muito rápido, porque ela é muito rápida. Pega uma pedrinha e segura na mão. Aí diz que você se dá bem na vida, né? Ô, dona Cida, a senhora falou que a mulher é evangélica, ela tinha visto o negócio também. Mas a senhora também é evangélica, a senhora acredita nessas coisas? Não, mas antes eu não era, né, Chico? Antes eu não era. Ela é evangélica? Hoje eu sou. Hoje eu sou. Mas é por isso que ele esqueceu as coisas de antes, né? Hã? Esqueceu as coisas que você aprendeu antes, né? Não, senhor Chico, eu continuo com as mesmas coisas, sabe? Só que eu acho que tem muita proteção. Gente, o motor do meu carro, Chico, já passei por quatro... Aqui em São Francisco, lá em São José, por quatro pessoas, Chico. Aí eu levantei cedo, me levantei cedinho, Chico. Falei, ai meu Deus, vou lá arrumar esse carro, senão o que que eu faço, né? E saí desesperada, né? Aí eu falei assim, meu Deus, chegou no caminho, você quer saber da coisa? Eu vou lavar esse carro, porque tem de barro no carro, né? Tá até no teto, né? Chico, sabe o que que tinha no carro? Passei por quatro mecânicos que não descobriu. Cheguei lá onde, um rapazinho... Um ninho de rato. Um gato. Não! Um parafuso que escapou do motor. O motor ia cair, Chico. Olha, quem me protegeu é Deus, né? Não é? Não é? Não caiu no caminho comigo, né? O que é isso? Quatro mecânicos não viram isso? Não viram isso? E o cara lá, depois eu lavei o carro e tava cheio de barro também. Não dá pra ver, né? De certo, né? Ah, mas quando vai no mecânico tem que limpar, né? Pra ver, senão não consegue, né? Mas eu não ia limpar não, porque... Não, mas eles limpam. Eles mesmos deviam limpar. Limpam não, porque já foi em quatro e tava o carro... Ñê, 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 que aquela correia assim... Sabe? Acabou o Ñê, Ñê, Ñê. Acabou o Ñê, Ñê. Com Dona Cida não tem Ñê, Ñê, Ñê. Tá vendo? É uma coisa... A gente tem mais proteção. Com certeza, é. Né? A gente sendo evangélica, ou qualquer religião, tendo uma proteção... É, mas por que agora que a senhora virou evangélica... É? Né? Era católica, né? Já tem uns anos, né? Ah, já fui tudo. Já fui tanto de espiritismo. Já foi tudo. Minha vó era espírito, ué. Minha vó benzinha. Mas por que depois do espiritismo que a senhora virou evangélica? Ah, foi assim, menina. Deixa eu contar pra você como foi a história. Aí meus quatro netos caíram doentes. Sei. Aí uma mulher que eu fiz o Dona Cida. Levei lá na igreja. Eu tava no treino trabalhando e as crianças tudo ali doente, com febre, sabe? Rui as crianças, sabe? E eu tava no treino com um monte de cerveja. Leva lá que o pastor é beijo pra senhora. Fui lá, Chico. Quando o pastor começou a falar, as crianças... Caiu tudo no banco. Sabe? Caiu assim, tudo doente, sabe? Cateres levei lá pro pronto-socorro da Avenida do Céu. Cheguei lá, Chico, tava todo mundo com pneumonia. Tudo doente, tudo com gripe, sabe? Aí, mas mesmo assim, depois eu voltei. Aí chegou uma mulher que falou pra mim assim... Como é que é? Quando eu nasci o seu marido foi embora? Só não quer ir pra igreja? Vai pra igreja. Busca Deus que Deus traz de volta. Ah, mas eu não quero não. Eu falei. Ah, pra trazer o marido de volta? É. Eu não quero não. É que eu não vou mesmo. Né? Eu não quero não. Aí, Chico, peguei e fui. Depois voltei outras vezes, voltei. Até me adaptar eles ali, né? Tudo diferente da nossa, né? Eles não tiveram que se adaptar a senhora também? Lá não, né? Como é que foi? Ah, não sei. Não falaram nada. Até hoje ninguém fala nada comigo, não. Porque eu vou falar, a primeira vez que eu conheci a senhora foi numa festa da Carpissão. Da Carpissão do Remédio. Aí, a senhora tava levando ali João deitado, um café com leite, ou era café numa garrafa térmica. É, café e leite. Aí me falaram que a senhora é evangélica. Eu falei assim, mas como? A senhora é evangélica e vem aqui... Porque hoje a religião dos evangélicos não tá muito se pegando pesado com o povo. Falando que a minha é melhor, a sua é melhor. Hoje não tá mais assim. A gente tem que respeitar. Mas eu lembro a resposta que a senhora deu. O pastor me autoriza a fazer isso. Eu lembro que a senhora falou isso pra mim. Eu falei assim, ah, que legal então, né? Não, foi assim, Chico. Ah, porque é bofuda. Não, porque ela vai te falar. É. Conta a verdade. Não, foi assim, Chico. Aí eu catei... Minha filha era moçambiqueira aqui em São Francisco, dava aula de Moçambique, sabe? Ai, que lindo. Aí tinha aquelas roupas, sabe? Aí ela falou, mãe, faz pra mim. Ah, pode deixar que eu faço. Peguei e fiz aquele sacão de roupa assim, levei tudo lá na igreja. Depois ela falou, vou levar lá na igreja, vou pedir a proteção de Deus, né? Pra proteger ela no caminho dela, né? E fui. Falei com o pastor. Você quer umas roupas do Moçambique? Minha filha serve, né? É, moçambiqueira. Mas não tem ela. Vem sempre aqui na igreja também, falei pra ele. Falei pra ele. Falei, não, que manda a fé da senhora. Falei, tá bom. Minha fé é essa aqui. Ele pensa. Isso que manda a gente é a fé, Chico. É lógico, né? É isso aí. Agora falou tudo. É a fé. Que manda a fé. Tem, não interessa. É. Que seja a fé. É esse sabão que eu faço, né, Chico? Sempre eu falo do sabão também. Eu falo assim, ó. Ai, meu Deus. Que esse sabão, Deus põe o poder dele, abençoa ele, né? Que leva quem tá precisando, né? A senhora faz isso quando ele tá pronto ou faz cada vez que a senhora... Toda hora que eu vou lá mexer ele. Toda hora que vai mexer. É. Toda hora que eu vou mexer, a gente tem que fazer. Ontem chegou uma mulher lá em casa. Aí eu falei, vem aqui mexer com o meu sabão. Ela foi mexer. Pra passar as energias boas dela, né, Adriana? Todo mundo que vai lá em casa. Teve uma pessoa que também uma vez tava desandando seu sabão e a pessoa mexeu e o sabão arrumou na hora. Não deve? Deve. Vira sangue mesmo. Aquilo vira um sangue, tá? Quanto sequência eu tenho? É. Nossa, faz sequência. Chega lá que ele virou uma água, sabe? Uhum. Crê em duas partes. Viu? Aí tem que tirar e deixar esquentinho lá no cantinho. Pra ele esquecer o que aconteceu com ele, né? É. Aí depois a gente volta no fogo de novo. Então o negócio de amarrar os cabelinhos do milho ali, sem dar nó, não sei o quê. Tem. Tem a cruzinha, sabe? Mas, ah, eu canso de botar a cruz lá, o fogo pega e queima. Não é pra mim? É. Você põe na nasa do tacho uma cruzinha. Pode fazer de paia, né? Mas não pode dar nó. Tem que trançar ela lá assim. Do jeito que fica parada ali, né? É. Que ela fica parada ali. Isso aí é pra não desandar o sabão. Pra ela não desandar. Se você suspeitar. Aquele coisinho do alho também, sabe aquele do meio do alho, né? Não sei. O pauzinho do alho. Aquele pauzinho do alho, sei. Então, você pode fazer também uma cruzinha e deixar lá. É um santo remédio. Só encosta um no outro assim. É, encosta um no outro. Mas tem que fazer um cortadinho pra ele encaixar direitinho, né? Aí você cola ali na asa do tacho. Ah, pode vir o que quiser. Ali não chega. A área é poderosa, né? É poderoso. É. Cruz de Jesus é poderosa. É isso aí, gente. Gostou da nossa casa então, dona Cida? Nossa, Chico. Nossa, tá no lugar. Quer trocar com a sua? Ah! Troca, não troca. Gosta ali, viu? É isso aí, Cida. Gosta ali. Cada um gosta do seu canto, né? Ela, eu não sei como é que são mulheres de saúde aqui. Conta aí, conta aí, vai. Ah, mas eu não tô comendo. Vai falar. Quando... Ah, Chico. Era besteira. Era besteira. Era besteira? Então essa aí tá censurada. Não, Chico. Diz que pegar o mosquito, isso é um mosquito que vem assim na mesa, sabe? Pegar um punhado bom dele e socar bem, fazer uma massa ali e passar. Acho que nasce cabelo, né? Nasce cabelo? Eu tinha vontade de fazer isso com o meu marido, só comer mais é carecão mesmo. Ai, Carlinhos, você escutou? É. Pegar... Pegar... Essas moscas que vem em cima da comida assim, pega um monte, faz uma maçaroka e passa no lugar que tá precisando nascer cabelo. Você tem coragem de fazer? Deus doido. É. Você prefere ficar careca. Eu prefere ficar careca, né? Já é um helocôrto mosquito? Ô, Carlinhos. Ele não tem coragem. Não tem coragem. Ô, Carlinhos, eu tinha vontade de fazer pro meu marido, sabe? Eu protesto com ele, né? O que minha avó falava, né? É. E o meu marido careca. Ele não tem coragem de cobalha, hein? É. 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 Legenda Adriana Zanotto